Ali, 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 ali Uou! Headshot! E aí galera! Beleza de Natar com vocês com mais um vídeo Estamos aqui e o inverno chegou, o Natal chegou, a neve chegou E hoje vamos a caça de ursos Polares mano, como assim de nata, sim moleque Vamos caçar urso Polar aqui no GTA V Trevão já tá aqui com o seu rifle, porque sabe Que urso polar é É bruto, eu vou deixar claro aí Para os defensores Os animais, que isso aqui é só um jogo, tá? Brincadeirinha, brincadeirinha Eu não sou a favor de nenhuma Nenhum tipo de caça A qualquer tipo de animal Ainda mais quando é esportivo Aí é sacanagem Bom, vamos procurar o primeiro ursão aqui Ficar esperto Qual é? Tomar cuidado com os ursos hein galera Para de falar rapaz O cara fala demais Cadê ele, falou que vinha uns Cadê o primeiro, cadê o primeiro? Vamos procurar Fica aqui no modo stealth Ali, 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 ali Um urso ali, um urso ali Ó, acho que aqui é a melhor A melhor parte para a gente tentar acertar ele Aí, acertamos, acertamos Pegamos o primeiro Vamos atrás de segundo Vamos atrás de segundo Cara, vou lá ver, vou lá ver, vou lá ver, mano Vou lá ver Caraca, olha o ursão, véi Meu Deus do céu Caraca Bora, onde está o próximo? Bora, 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 bora Caraca, moleque Matamos o urso polar Vamos ver Vamos ver onde está o outro G Uma atrás, uma atrás Ali, 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 ali Aqui na frente, ó Aqui na frente Tem que tomar cuidado Senão a gente Ele morde a gente, véi Olha lá, olha lá Galera, olha lá Vamos vir aqui Vamos vir aqui Caraca, ele está de lado, mano Já era, já era, já era Mais um urso Caraca, não vai ter Coca-Cola Nesse Natal Bora Vamos para o próximo Vamos para o próximo Urso polar, eles dormem para cacete, né? Eles limbaram, né? Vamos lá Chamar a atenção aqui dos ursos Ali, 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 ali Ali, ali, ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Está andando, está andando Está andando, está andando, galera Meu Deus, agora lascou Quando ele passar, eu vou atirar Caraca, aí complicou, velho Não sei para onde ele foi Não sei para onde ele foi E é branco Está com neve, mano Ali, ali, ali Vamos lá, pessoal Dessa vez eu não vou errar Ali, 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 ali Uou Headshot Ué Está vindo a fêmea e o macho Conseguimos? Conseguimos Vamos ver se a gente encontra mais Não pode matar Ali, ali, ali Não estou vendo Eu acho que aquele não consegue me ver Aí Foi Aproxima-se do cadáver Bora lá Olha só, velho Vai tirar uma foto Vamos tirar uma foto Tirar uma foto aqui do Do ursão, mano Olha isso, velho Caraca Foi Aí, aí, aí Bom, galera Enfim Vocês sabem aí que isso aqui é aquela missão Que você tem que matar os servos e tal Saiu uma skin aí De urs polar Eu achei legal a gente trazer dessa forma aqui Caçando eles Eu vou spawnar uma aqui para vocês verem Vivo Para vocês verem que é lindo demais, mano Vou tentar até controlar ele Galera, se liga no ursão, moleque Olha que louco, velho Que pena que ele está No No alce, né Alce? Servo? Sei lá Aí ele não ataca, tá ligado? Se ele estivesse no Leão Leão não, né? É, tem um leão da montanha Ele atacaria, tá ligado? Mas não está Meu Deus Levanta aí, bicho Levanta Caraca Ele está brilhando, velho De branco Está brilhando Aqui na minha neve Tem urso aí na sua Tem urso Tem urso aí na sua neve Caraca, moleque Vamos conversar com o Tchop ali Conversar com o Tchop Será que ele está aqui? Ah, mas esse barulho é muito zoado, velho Na moral Vai fazer o que, né? É o urso que a gente tem Os caras tinham que ter feito com skin de Colocar Para colocar no No leão Pelo menos a gente ia atacar Ou no cachorro Sei lá Nossa Eu vou tomar uma coca ali, velho Eu vou tomar uma coca Espera aí Bora lá Vamos tomar uma coca Tomar uma coca-cola Está ligado? Olha só, velho O jeito que ele anda Vamos ver qual é que é Caraca, que bicho burro Levanta Levanta, urso Vamos ver se eu consigo Não tem visão em primeira pessoa Para o urso Já pensou, velho Um urso desse na cidade? Ele está meio estranho As patas dele, né? Vem cá, mulher Vamos comer você Caraca, moleque Só trovelou Caraca De difícil dirigir um urso, mano Alguém já dirigiu um urso aí? Para dizer qual é a experiência? Olha Galera, esse foi o vídeo Olha o ursão Que louco Polar É, moleque Aqui não tem só neve, não Tem urso polar também E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado pela moral Para assistir Até uma próxima Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.